Olá pessoal, preparado para mais uma aula de hidro? Hidro em casa, os movimentos da hidroginástica adaptados para você estar podendo fazer na sua casa. Estou morrendo de saudade, bora começar a nossa aulona hoje. Se preparem, coloquem um tênis, coloquem uma música de sua preferência e vamos se movimentar, se exercitar, lembrando que cada um respeita o seu ritmo, o limite do seu corpo. O importante é não ficar parado, vamos se movimentar. Bora turma? Não tem preguiça do corpo, bora dar uma aquecidinha, vamos. Flexiona a perna lá atrás, desce e sobe o braço. Braço coladinho no corpo, bota. Quem consegue, vai colocando velocidade, vai aumentando o seu ritmo. Bora? Contrai o abdômen, puxa a barriga, coluna rentinha. Vamos lá, vai colocar a mão atrás da muca. Contrai o abdômen, coluna retinha. Lá no joelho ao contrário. Não consigo ir lá no joelho. Não tem problema. Só eleva o joelho, desce e sobe o braço. Beleza? Lembrando aí que eu todas as aulas faço as adaptações. Quem consegue, puxa a barriga e vai. Vamos lá. Bora dar aquele tratinho Bate palma na frente e atrás Lembrando aí Vai uma adaptação para quem não está podendo tratar Flexiona a perna lá atrás Bate palma na frente e atrás Beleza? Quem consegue rapidinho acelera Bora turma Coloca um sorriso no rosto Manda a tristeza embora Agora nós vamos fazer agachamento 3 de dedo Passa a perna Coluna retinho Contraia o abdome Meu joelho não ultrapassa A linha do meu pé lá na frente Então eu jogo meu bumbum lá atrás Vamos lá 1 2 3 Lembrando aí também a adaptação Quem não consegue descer muito Desce no seu limite Não tem problema Desce onde dá Vamos lá Vamos lá 4 5 6 7 8 9 10 Vamos lá Respira fundo Vamos lá Segunda série Mesma coisa 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 Respirou aí Vamos lá 5 segundos Bora para a terceira série Lembrando que cada um deve descer Até onde conseguir Até onde vou entrar Beleza? Bora 1 2 3 Já vamos um pouco atrás 4 5 Mocha barriga 6 7 8 9 10 Muito bom Vamos lá Perna para um lado Braço para o outro Braço para a direita Perna para a esquerda Outro Adaptação Para quem não tem equilíbrio Vai por uma cadeira aqui na frente Ou segurando a parede Não tem problema Faz só a perna Tá bom? E bora acelera isso Vamos Rapidinho Pura Pura o braço Bora lá então? Pernas afastadas Coluna retinha Contrair o abdome Vamos descer dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Beleza? Agora Agora Aperna Cintura Turma Muxa a barriga Contrair o abdome Deixa a perna Deixa a perna paradinha Só o tronco Agora 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 vamos Vamos Relar a mão Lá no calcanhar Lembrando da captação Para quem não consegue Relar a mão no calcanhar Só vai Suicionar a perna Beleza? Agora quem consegue Acelera e vamos Bora Vamos lá Agora, então, turma, encostamos na parede aí, ó, com a lua reta, com o zero e o nome lá na frente. Um, vamos repetir três de dez, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, troca o lado, acompanhei minha mão, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para o outro lado, a primeira série já foi, vamos para a segunda. Bora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora trocar o lado. Respira, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para a última série? Respira fundo, não desiste não, bora. Agora, vamos, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora, vamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, turma. Bora agora para o polichinelo. Já vou passar a adaptação no ângulo no começo. Quem não consegue, afasta a perna na lateral, abre e fecha o braço lá no ângulo. Adaptação, beleza? Quem consegue, bora comigo rapidinho. Vamos lá? Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Tira o carro da vassoura. Ou quem tiver um bastão. Pernas afastadas. Braço lá na frente. Vou. Vou. Não preciso espantar a parede não, viu gente? Perna paradinha, coluna retinha, braço esticado, só o aval. Bora afinar essa cintura. Tire. Tire. Se inscreva no canal. 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 Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Corre lá na sua cozinha, pega uma cadeira e vamos para a nossa famosa bicicletinha. Na água é uma delícia, né, gente? Na cadeira dá para fazer também. O importante é nós não parar. Nós ir se adaptando, se reinventando. Agora cheira de conversa, né, vamos pedalar, põe aí na cadeira, pedal, olha que delícia. Dá uma descansadinha, não para não, não para não, não para não, não vamos continuar. Respira fundo, respira, 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 mais uma vez, mais um pouquinho. E aí, bora, 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 bora. Aí, turma, aceleriza bastante a perna. Bora, hein? Chuta lá na frente, porra o braço atrás. Contra a abdômen. Rapidinho, acelera. Vamos. Chuta. Boa. Boa. Agora dá aquela relaxada, só que não. Vamos para o nosso abdominal. Fortalece o abdômen, beleza? Abdominal curtinho. Três de 15. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só mais cinco. Quatro, três, dois, um. Respira. Cinco segundos. Vamos lá. Bora? Mais uma, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. só mais cinco, quatro, três, três, um. Respira. Bora? Está teimando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, só mais cinco para acabar. Quatro, três, dois, um. Bora, turma. Corre no banheiro, toma uma água, respira fundo, dá aquela descansadinha aí, uns dois minutinhos, e volta preparado para a gente quebrar tudo no segundo bloco. Suar. Bora se mexer. Vamos. Preguiça do corpo, bora dar uma aquecidinha, vamos. Flexiona a perna lá atrás, desce e sobe o braço. Braço coladinho no corpo, bora. Quem consegue, vai colocando velocidade, vai aumentando o seu ritmo. Bora. 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 Contraia o abdômen, puxa a barriga, coluna rentinha. No lado, vai colocando a mão atrás da muca, contraia o abdômen, coluna retinha, lá no joelho ao contrário. Não consigo ir lá no joelho. Não tem problema. Só eleva o joelho, desce e sobe o braço. Beleza? Lembrando aí que eu todas as aulas faço as adaptações. Quem consegue, murcha a barriga e vai. Tchau, tchau, tchau. Agora dá tempo prontinho, bate palmas de frente e atrás. Lembrando aí, vai uma adaptação para quem não está podendo tratar. Flexiona a perna lá atrás, bate palmas lá na frente e atrás. Beleza? Quem consegue rapidinho, acelera. Agora, turma, coloca um sorriso no rosto, manda a tristeza embora. Vamos lá. Agora nós vamos fazer Abaixamento Três de dez Passou a perna Comuna retinho Contraia o abdômen Meu joelho não ultrapassa A linha do meu pé lá na frente Então eu jogo meu bumbum lá atrás Vamos lá? Um Dois Três Lembrando aí também a adaptação Quem não consegue descer muito Desce no seu limite Não tem problema Desce onde dá Vamos lá Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos lá Respira fundo Bora Segunda série Mesma coisa Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respirou aí Vamos lá Vamos lá Cinco segundos Bora para a terceira série Lembrando que cada um deve descer Até onde conseguir Até onde vou entrar Beleza? Bora Um Dois Dois Três Já o bumbum para trás Quatro Cinco Buxa da barriga Seis Sete Oito Nove Dez Muito bom Vamos lá Perna para um lado Braço para o outro Braço para a direita Perna para a esquerda Outro Adaptação Para quem não tem equilíbrio Vai por uma cadeira aqui na frente Ou segurando na parede Não tem problema Vai só a perna Tá bom? E bora acelera isso Vamos Rapidinho Pura Pura o braço Bora lá então Pernas afastadas Coluna retinha Contraio o abdômen Vamos descer dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Beleza? Agora Aperna a cintura Curva Buxa a barriga Contraia esse abdômen Deixa a perna paradinha Só o tronco Agora vamos Relar a mão Lá no calcanhar Lembrando da adaptação Já quem não consegue Ir a mão no calcanhar Só vai sujecionar a perna Beleza? Agora quem consegue Acelera e vamos Bora Lá no calcanhar Tchau Woo! Agora, então, turma, colocamos na parede aí, ó, com a lua reta, contrabe e torre lá na frente. Um, vamos repetir três de dez, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, troca o lado, acompanhei minha mão, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para o outro lado, a primeira série já foi, vamos para a segunda. Um, bora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora trocar o lado, respira, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para a última série, respira fundo, não desiste não, bora, vamos, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora a última, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, turma. Bora agora para o pole chinelo. Já vou passar a adaptação no ângulo no começo. Quem não consegue, afasta a perna na lateral. Abre e fecha o braço lá no ângulo. Adaptação, beleza? Quem consegue, bora comigo rapidinho. Vamos lá? Abre e fecha. Bora lá. Tira o braço da vassoura. Qualquer que tiver um bastão. Pernas afastadas. Braço lá na frente. Vou, vou. Não preciso espantar a parede não, viu gente? Perna paradinha. Coluna retinha. Braço esticado. Só vale. Bora afinar a sua cintura. Relo de Ki. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. É isso. Lo desse. Perdão de Ki. Tchau, tchau. Bora lá, continua o caminho de vassoura. Bora lá, vamos apoiar nele aqui na frente. Braço esticadinho, pontinha do pé, sobe, desce o calcanhar. Sobe, desce o calcanhar. Bora, hein? Vamos com rica, turma. Não desiste. Aquela queimadinha gostosa. Só mais um pouquinho, só mais dez, vai. Nove, oito, sete, seis. Deixa queimar. Cinco, quatro, três, dois, um. Segura lá, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Corre lá na sua cozinha, pega uma cadeira e vamos para a nossa famosa bicicletinha. Na água é uma delícia, né, gente? Na cadeira dá para fazer também. O importante é nós não parar. Nós irmos se adaptando, se reinventando. Agora cheia de conversa, né? Vamos pedalar? Põe aí na cadeira. Pedala, olha que delícia. Dá uma descansadinha, não para não. Vamos continuar. Respira fundo aí, porque na cadeira pega. Bora. Mais um pouquinho. Respira. Mais uma vez. Mais um pouquinho. Bora, bora. A última, hein? Aí, turma, aceleriza bastante a perna. Bora, hein? Chuta lá na frente, pura o braço atrás. Contrava o abdômen. Rapidinho, acelera. Vamos. Chuta. E aí, turma, acelera. Agora dá aquela relaxada, só que não. Vamos para o nosso abdominal. Fortalece o abdômen, beleza? Abdominal curtinho. Três de quinze. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, só mais cinco, quatro, três, dois, um. Respira. Cinco segundos. Vamos lá. Respira. Mais uma, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, só mais cinco, quatro, três, dois, um. Respira. 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 Está teimando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, só mais cinco para acabar. Quatro, três, dois, um. Pessoal, agora chegou nossa hora de alongar, a hora de desacelerar, de se acalmar. Vamos aumentar essa flexibilidade. Tem muita gente aí que só está fazendo alongamento, está ótimo também. Vamos lá, agora deitadinho aí, ó. Pegue um colchonete, uma toalhinha, um tapetinho. Deitou. Vai esticar uma perna, flexiona a outra, segura. Vai subir, ó, vai agir até onde que consegue, segura. Trocou Faltou Perna para o lado Vou olhar lá para o outro, joga a perna para a direita e para a esquerda Pelo lado, joga as pernas para a esquerda E o olho para a direita Coloquei Vou segurar meus dois joelhos Segura Vai trazer o máximo que conseguir Perto do peito Continua segurando No meu joelho, eu faço um movimento circular De um lado Eu massageio bem na lombar Agora eu vou para o outro lado, ao contrário Vou esticar minhas duas pernas Meus dois braços Vou fazer uma flechinha com a mão E vou crescer Com o máximo que conseguir Voltida dos pés Voltada para mim Segura Respira fundo Enche todo mundo de ar E vai mais longe Cresce mais Cresce, cresce Vou afastar minhas pernas Põe a mão no joelho Abra a coluna Segunda Subiu Vamos lá Com nossos dedos Perna afastada Cresce Vamos lá O máximo que conseguir Desce para um lado Outro Outro Lá na frente Coloca bem Se estica Vamos desenferrojando Melhor a flexibilidade Melhor a flexibilidade Puxa na frente Alonga bem Sente Pegando Sente seu músculo alongando Trancou Trancou Segura o pontinho No cotovelo Puxa o braço Trancou Solta os braços Devagar Vai soltando a respiração Afastou um pouquinho Volta um pouquinho A perna Roda o ombro Para trás Respira Solta o ar Solta o ombro Para frente Agora Mais uma Abre e fecha a mão Roda o pescoço Bem devagar O outro lado Segura na lateral Aos Aos Vamos lá atrás Oda para baixo. Para cima. Coloque a mão na cintura. Vai com o corpo para trás. Pente. Arredonda a cintura. Relaxa. Para o lado. Para o outro. Dá aquela revoladinha. Roda o quadril. Para o outro lado. Segura a pontinha do pé lá atrás. Quem quiser pode apoiar. Solta a perna. Solta os braços. Solta o pescoço. Relaxa. Vamos lá. Respira fundo. Leite com o mão de ar. Solta bem devagar. Mais uma. Respirou. Soltou. A última eixo com o mão de ar. Vamos lá. Esfrega uma mãozinha na outra. Pensamento positivo. Que logo tudo isso vai passar. Vai acabar. Solta o ar devagarzinho. Dá um abraço em você mesmo. Bem forte. Bem apertado. Pessoal. Se Deus quiser. Logo tudo isso vai acabar. Vai passar. Então fique em casa. Se cuide. Quando sair. Use máscara. E só saia se for necessário. Um grande beijo no coração de todos vocês. Estou morrendo de saudade. E até a próxima aula. Beijo.